Música Olha, eu disse que Dona Denise estaria já já com a gente, ela já tá, chegou, que bom. Deixa eu te falar um negócio, esta cuca você já fez no programa, numa época que a gente tinha uma cozinha improvisada até, ainda não tinha chegado a esse estágio que nós estamos hoje, mas a receita ainda não tinha sido reprisada nessa cozinha, refeita né, essa receita é uma coisa, se fosse você pegava logo um lápis, um papelzinho pra anotar, é uma cuca de banana pro lanche das crianças, é uma delícia. É, né mamãe. Aqui já tem uma forma untada, tá com canela, o que que é? Açúcar, manteiga, e aí você mistura um pouco de farinha de trigo com canela e besunta. Besunta ela todinha. Então já é diferente, polvilha. Então já tem. Eu vou, é uma receita cheia de ingredientes, eu vou passar os ingredientes aqui, Dona Denise. Você já quer que eu vá começando a bater? Você vai bater o que de cara? Eu vou bater as gemas. Ok. Que são cinco. Com o açúcar, a manteiga. Tá. E depois eu vou colocar os outros ingredientes. É, o básico, bater açúcar, ovos. Primeiro eu bato a manteiga, a manteiga com as gemas, não é isso? Lê aí. Vamos ler, vamos ler. Vamos começar aqui então da receita. Ingredientes. 4 a 5 bananas. Anota aí, porque vale a pena essa receita, hein? Aí um copo de cerveja sem espuma. 200 gramas de manteiga. 5 ovos. 2 xícaras cheias de açúcar. 3 xícaras cheias de farinha de trigo. 1 colher das de café rasa de sal. Se a manteiga for com sal, já você aí ver, dose o sal. 1 colher das de chá de casca ralada de limão. 1 xícara de uvas passas. 1 colher de sopa de óleo. E 1 colher de sopa bem cheia de fermento. Aqui você tá batendo então? As gemas com a manteiga. Dom Rulé, volto já! Rulé, volto já! Então vamos lembrar pra você, tá? A mamãe bateu em creme a manteiga com as gemas e o sal. Se tiver margarina salgada, não precisa sal, né? A casca do limão, o açúcar. Bateu, 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 bateu. Depois vai adicionando a cerveja e a farinha de trigo peneirada, né? Bata até a massa abrir bolhas, é isso? Ela fica em bolhas. Agora, eu agora vou colocar... O que tem nessas uvas passas? As uvas passas estão na meia xícara de farinha, são três xícaras de farinha, né? Então você põe duas e meia e a outra meia você mistura com as uvas, que é pra não descerem. Entendeu? Tá. Eu entendo aí, Mê. Gente, isso é uma delícia. Você tem que realmente fazer a receita pra ver. É de babá. É show. Agora eu vou passar pra cá. Vai passar pra ali. Porque eu vou bater as claras em neve. São quantas claras? As que sobraram? São cinco. São cinco ovos? É, cinco claras em neve. Essa massa fica aqui. Fica até... E enquanto bate as claras, a gente vai fazer a farol. Tá? Não. Não? Não. Porque faz barulho. O pessoal não pode ver barulho, né? A gente dá um rolezinho, vai bater as claras e volta com as claras prontas. Tá, dona Denise? Sim, sim, sim. Já volto. Bom, agora, dona Denise já batou, batou, bateu as claras em neve. E aí? Agora eu vou misturar aqui. Suavemente. Hum. Menina, essa receita é maravilhosa. Você não tem ideia. Ainda falta fazer uma farofa, que a gente vai já fazer. E aí depois é que entra a banana no final. E é banana prata, não é a Pacovão. Não, não sei. No final da montagem. Ao montar, depois disso, em cima do bolo, vão as bananas. Pois é, no final da montagem. Aí depois a farofa. Pois é, olha aí que chique. Ó, suavemente mistura. E agora que depois disso nós vamos fazer a farofa, é isso? Isso. Para a farofa, você vai usar manteiga, farinha de trigo, chocolate em pó, é isso? É. Açúcar para a farofa, tá aqui. Anota aí, manazinha. Três colheres de sopa cheias de manteiga. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de chocolate em pó. Farinha de trigo, o que for necessária. Tá? Então, deixa eu repetir, enquanto ela está misturando, todos os ingredientes da cuca de banana. Você vai precisar de quatro a cinco bananas. Nota aí. Um copo de cerveja sem espuma. Não precisa perguntar a marca, a da sua preferência, tá, meu amor? Um copo de cerveja sem espuma. Duzentos gramas de manteiga ou margarina. Cinco ovos. Duas xícaras cheias de açúcar. Três xícaras cheias de farinha de trigo. Uma colher das de café rasinha de sal. Uma colher das de chá de casca ralada de limão. Uma xícara de uvas passas. Uma colher de sopa de óleo. Uma colher de sopa bem cheia de fermento. Aí, para a farofa, já falei, né? Três colheres de sopa cheias de manteiga. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de chocolate em pó. E farinha de trigo. Vamos ver como é que ela faz. Pega a manteiga. Cadê? O que que tu quer, monazinha? Quero misturar. Porque primeiro a gente mexe com uma colherzinha de pau. Tá aqui a colherzinha de pau. O chocolate. Chocolate em pó da melhor qualidade. A canela. A canela. Ok. Só gostoso, né? O açúcar. O açúcar. Tá. Farinha de trigo só depois. Beleza. Vai misturando. Por enquanto é com a colher. Depois vai ser com a mão mesmo, hein? É, a gente já sabe. Olha aqui. Nesse ponto, né? Nesse ponto. Agora, vamos colocando farinha de trigo. Aí que vai entrar a munheca? Aqui que vai entrar a munheca. Primeiro eu vou misturar um pouco. Que depois tem que entrar a munheca mesmo. Beleza. Aí vai colocando. Essa farinha aqui. Ela tem que ficar uma farofa. Essa farinha, a gente nunca sabe a quantidade. Por isso que tá aí. Farinha necessária. Pra fazer a farofa, né? Sim. Acho que ainda vai até precisar de mais. Uhum. Será, hein? Eu acho. E a banana, ela deixa ali na casquinha. Porque a gente sabe que a banana fica escura, né? Quando corta. Então, a gente corta na hora H. Tá? Olha aí. Vai colocando. Quanto tempo depois pra assar a curva? 10 minutos em forno bem quente. É, tá esquentando. E aí os outros minutos em forno 180, mais ou menos, 200. É? É. Aí vai o quê? Uma meia hora ou mais. Eu acho que vai ser preciso mais. Pronto. Virou a farofa? Não, calma. Tá no esquema. Tá indo no esquema. Tá indo no esquema. Olha aí. Que beleza. Só delícia. Vou dar um rolé? Vou dar um rolé, mas você não arreda o pé. Já vai? Já, já, já. Já tá pronto? Tá pronto. Quer mais um rolé? Dá um rolé, mas tu não arreda o pé, manazinha. Fica aí. Bom, depois que untou a forma com manteiga, canela e açúcar, agora vem... Que açúcar, menina? Farinha de trigo. Ah, farinha de trigo. Desculpa. Vai. Vamos. Mãe na cozinha, é um problema. Filha que não sabe. Dá logo bronca na filha. Aí. Uma coisa, né? Menino, o cheiro da canela já vai entrando. Sabe aquele que entranha? Entranha. O que foi, criatura? Foi melatura. Ela é estérica, louca. Tá. Espera aí, minha amiga. Ai, meu Deus do céu. Vocês não sabem o que eu sofro com esta mãe. Oh, oh. Oh, coitada. Que rasca quando eu era criança. Uma coisa horrível. Posso pôr aqui em cima? Pode. O que é a farofa? A farofa, minha mão tá limpa. Não, mas não é a farofa. Só pra mostrar, ó. Ó, ó. É farofa mesmo, tá? Vira aqui. Aqui. Mete a mão. Mete a mão. É que o meu ponto, o meu ponto, o meu diretor, a gente fala no ar, porque é um ponto eletrônico. Uma coisa de louco. Bom, ela tá cortando a banana prata, no sentido comprido, e colocando aí em cima. Menina, é um escândalo esta receita. Faça e me conte depois. Eu fico boba porque os lanches da cidade podiam tanto melhorar a qualidade, né? Você vai num lanche, aí é sempre a mesma coisa. Aí vai no outro, em seguida é o mesmo. Você chega em lanche de escola, que você quer comer uma coisa diferente, não existe. Essa receita é um show. Aprende. É delicioso. Clipe. Então, clipe para montagem. Aguarde. Então, clipe para montagem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto